A FIENG competitiva foi muito importante para a retomada da Alita Reis no Minas Trend. Nós estávamos há um tempo afastado do evento. Iniciamos a participação em 2019, com várias capacitações, com a nossa entrada no Minas Trend na edição de outubro de 2019. E com a pandemia, a FIENG também nos proporcionou vários cursos que foram super importantes para a gente passar por esse momento tão complicado. E agora, novamente aqui no evento, no Minas Trend, está sendo de extrema importância para a gente dar continuidade a esse trabalho tão bacana que a FIENG tem nos apoiado. Estar participando do FIENG competitiva é uma forma de possibilitar a nossa vinda para o Minas Trend. Ele traz muitas capacitações, toda forma de auxílio que a gente precisa. Ele traz, para a gente é muito importante. Somente através do programa que a gente pôde estar aqui, participar do Minas Trend. A FIENG, ela subsidiou o nosso stand, ela é parceira da gente desde sempre. E a gente está aqui pelo apoio da FIENG. A gente tem muito orgulho em estar no Minas Trend, porque nascemos aqui e é um encontro entre quem deseja comprar e quem deseja vender. A FIENG competitiva, ela nos proporcionou essa inserção no Minas Trend. Isso nos ajudou muito como marca, como visibilidade. É um programa que tem um apelo muito forte para as pequenas empresas. E isso tem, com essa segunda inserção da Lita Reis no Minas Trend, isso já fez com que a marca crescesse bastante, fechássemos grandes negócios. Legenda Adriana Zanotto